Olá a todos, sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao canal. Nós hoje vamos estar a fazer uma batalha entre produtos caros e produtos baratos. Portanto, vamos lá ver quais é que são os melhores. Mas eu digo-vos desde já que há aqui muitos produtos baratinhos que eu até gosto mais do que produtos caros. Portanto, eu acho que vocês vão ficar aí com muitas dicas úteis. Mas também gostava que vocês me deixassem lá nos comentários, agora, antes de saberem qual destes lados é que é o meu lado caro e qual é que é o lado barato. Será que este é o caro? Será que é o barato? Será que é este? Qual é que é? Deixem-me lá embaixo nos comentários a vossa opinião. E, portanto, sem mais demoras, vamos lá começar. Então, eu decidi levar este desafio mesmo ao extremo e começar pelo creme. Portanto, deste lado aqui eu vou utilizar o creme da Vichy, o Aquália Thermal. E deste lado aqui eu vou utilizar este creme da Ben Amor. Tenho gostado muito de ambos, mas eu tenho gostado particularmente mais deste, porque acho que consegue hidratar em mais profundidade a minha pele. A única questão com este creme é que, como podem ver, ele é muito pastoso e não tem assim o cheiro mais agradável de sempre, mas não é mal. E espalhando com cuidado, eu também meti um bocadinho mais, confesso. Mas espalhando com cuidado, ele é muito bem absorvido pela pele e ele responde muito bem com a maquilhagem, portanto, ele não esfarela nem nada. Coisa que, se eu meter creme a mais deste, ele esfarela, portanto, tenho que meter muito pouco deste. Este aqui já é um bocado indiferente. Se vocês estão a perceber a quantidade de creme que eu tinha na pele, eu quão rápido já absorvei-o. Portanto, eu realmente tenho gostado muito deste creme da Ben Amor. Que até foi a minha mãe que me deu para o utilizar, porque ela é que o comprou, ela é que o estava a utilizar. E disse que eu devia de gostar dele, de certeza. E então deu-me para eu utilizá-lo e realmente eu tenho andado viciadíssima naquele creme. Este aqui da Aquália Thermal já tem assim uma textura mais leve. E lá está, este aqui não dá para vocês colocarem muito, senão ele vai mesmo esfarelar depois de vocês colocarem a base. Agora, passando para o primer, vocês sabem que eu disse lá no Insta Stories que eu não utilizo sempre primer. Mas quando faço assim um look mais dramático, gosto de utilizar. Portanto, eu hoje aqui do lado de cá vou utilizar o Too Faced Hangover. E deste lado vou utilizar o Catrice Pore Refining Anti-Shine Base Keep Me Matte. Apesar de um dizer matte e um deles dizer claramente que é hidratante, eu muito sinceramente acho que os dois fazem exatamente o mesmo. São primers hidratantes que no fundo hidratam a pele e mantêm-a equilibrada ao longo do dia. Mas não noto que um deixa mais mato que o outro. Portanto, eles são muito semelhantes mesmo. E malto, eu esqueci de dizer no início do vídeo, mas eu estou com a cara muito mais clara do que o pescoço e as mãos. Porque eu utilizei a auto-branzeadora. Então, lua da cabeça para cima e tan do pescoço para baixo. Mas... é nesse mundo que nós estamos hoje. Portanto, agora, para a base, eu deste lado aqui da maquilhagem cara vou utilizar a Make Up For Ever Ultra HD. Que eu já vou falar um bocadinho mais sobre ela. Mas já vemos aí. É isso. Aqui do lado barato vou utilizar uma das minhas bases preferidas de sempre. Portanto, é aquela base que eu acho que é a mais barata com melhor qualidade. Que é a Maybelline Fit Me. Eu amo esta base de paixão. Só que eu vou ter que misturar estes dois tons. Porque lá está, como utilizei o auto-branzeador. Eu normalmente seria o 128. Mas também não sou o 220. Porque isto é a minha cor de verão. Então eu vou ter que fazer uma misturinha destas duas. E, em caso de curiosidade, o meu número da Make Up For Ever HD. Que está a combinar com o meu pescoço. É o Ypsom 335. Portanto, aqui, relativamente à base da Make Up For Ever Ultra HD. Eu confesso que sei que muitas pessoas, principalmente aqui no YouTube, gostam muito desta base. E falam muito bem desta base. Eu, pessoalmente, não a adoro de paixão. E eu vou explicar porquê. Não é que ela seja má, nem nada do género. Ou que seja uma base feia, ou que não tenha qualidade. Ou que não dure na pele. A questão é, esta base só fica bem se for aplicada com a Beauty Blender. O que eu acho muito limitador. Principalmente para uma base do valor desta. Eu recebi esta já... Eu acho que foi com prenda de aniversário ao Natal. Mas, realmente, eu não voltaria a comprar esta base. A minha preferida, assim, mais cara é a da Too Faced. A Born This Way. E essa base fica bem, tanto com o pincel. Tanto aplicada com o pincel, como com a esponja. E, em termos de efeito, é, assim, muito semelhante a esta base. Na minha opinião, até tem a cobertura um bocadinho nada mais alta. De fato, esta base fica muito bonita em vídeo. Não vou negar. E em fotografia. Mas acho muito limitadora para o preço que tem. Depois, esta aqui. Eu acho que quem segue aqui o meu canal, não vai ficar surpreendido. Que eu amo. Amo de paixão esta base. Quem não tem esta base, tem que ir comprar, porque é maravilhosa. Tem uma ótima cobertura. Calma. Tem uma ótima cobertura. Tem um acabamento, na minha opinião, muito natural. Tanto fica bem com o pincel, como com a esponjinha. E dura, dura, dura na pele. Dura o dia todo. É uma maravilha. E eu já perdi a conta das vezes em que eu recomendo esta base. A vocês que me mandam mensagem no Instagram. A amigas minhas. A sério. E não há quem me diga que não gosta desta base quando experimenta. Realmente ela é muito boa. Agora vamos para o corretor de olheiras. E aqui no meu lado caro, eu vou utilizar o NARS Radiant Creamy Concealer. Que é fabuloso. E deste lado aqui vou utilizar o da Maybelline Fit Me. Que não se fica nada atrás. Só que eu digo já que vocês vão dar uma diferença. É que o NARS é bem mais clarinho do que o Maybelline Fit Me. Porque este aqui está numa cor mais semelhante ao meu tom de pele agora. E este aqui está um bocadinho mais claro. É mais a minha cor de inverno. Mas pronto, eu queria muito comparar estes dois. Porque eu acho que eles são bastante semelhantes. A única diferença que eu diria que eles têm mais é que realmente o da NARS tem mais cobertura do que o da Maybelline. Mas é algo bastante subtil. Porque tanto um como o outro tapam muito bem as olheiras. Como vocês sabem eu tenho muitas olheiras. E eu gosto imenso de utilizar tanto um como o outro. Portanto, realmente gosto muito dos dois. Estão a ver? A cor é que é diferente. Este aqui é a cor 20 do Maybelline Fit Me. E do NARS Radiant For Me Concealer a cor é a Light 2 Vanilla. Só que isto é a minha cor de inverno. E não a cor com que eu estou agora com a autobronzida. Agora vamos passar para o pó. E eu vou utilizar do lado caro este aqui tem glote. Eu sei que não é assim super super caro. Mas eu não tenho assim nenhum pó super super caro. Porque honestamente o meu pó favorito é muito baratinho. Que é este aqui da Rimalanda no Stematte. Então para mim não faz sentido gastar muito dinheiro num pó. Se eu já gosto tanto deste. E se este já é o meu favorito e é bem baratinho. Portanto, lá está. Eu vou comprar estes dois que é os que eu tenho. Aqui o da Inglot é assim um pó solto. E eu acho que acaba por ficar um bocadinho mais discreto na pele. E este aqui é bem matte. E fica só um ligeiramente um bocadinho mais pesado. Mas ao longo do dia o da Rimalanda ele aguenta muito bem a maquiagem. Então por isso é que eu também gosto muito dele. Porque ele deixa a pele bem no sítio durante o dia todo. Agora eu vou passar para as sobrancelhas. E para as sobrancelhas eu não tenho nenhum produto caro de preenchimento. Tenho para fixar. Portanto é isso que eu vos vou mostrar. Em portanto eu vou preencher as minhas sobrancelhas com o Catrice Eyebrow Set. E do lado caro vou utilizar o Gimme Brow da Benefit. E aqui do lado barato vou utilizar o Essence Make Me Brow. Portanto este aqui da Benefit como podem ver tem um aplicador super pequenino. E como podem perceber eu tenho muita sobrancelha. Então eu acabo de preferir normalmente utilizar aqui o da Essence. Porque tem o aplicador pequenino. Portanto só dá para conseguir chegar a todos os pelinhos. Mas ao mesmo tempo não é tão lento a fixar, sabem? E eu prefiro assim o aplicador um bocadinho nada maior. Agora eu vou passar para os olhos. E eu não tenho assim nenhum primer caro e barato. Já utilizei uma amostra da Urban Decay. Mas não gostei muito. Portanto vou utilizar o meu queridinho o Essence I Love Stage. Agora para sombras de olhos eu sei que elas são um bocadinho diferentes. Mas tem aqui alguns tons parecidos. Eu aqui no meu lado caro vou utilizar a Sweet Peach da Too Faced. Que tem assim tons bem quentes. E claro a puxar para o peso. Eu sou mesmo o nome e o objetivo desta paleta. E depois deste lado aqui do lado barato vou utilizar a Maybelline Total Tentation. E vou utilizar aqui estes tons mais quentes. Eu tenho uma review completa desta paleta e também da máscara de pestanas da mesma linha. Portanto se vocês quiserem ver a minha opinião eu vou deixar lá em baixo o link para vocês verem. E portanto para começar eu vou começar a utilizar este tom aqui quente deste lado. E nesta aqui eu vou misturar um bocadinho destas duas. Também é assim um tom mais quente mate. Eu vou tentar fazer o look mais parecido possível. E aqui como eu acho que esta cor que se chama Summer Yum acho que vai ser um bocado demasiado quente. Eu vou misturar o Summer Yum com o puré. Não é puré? Puré. Não sei. Puré é puré. E como é claro que as da Too Faced são mais pigmentadas. As sombras da Too Faced são mais pigmentadas. Portanto dão um bocadinho mais de trabalho a esfumar. O que é natural. Agora para aprofundar um bocadinho o côncavo eu vou utilizar este tom aqui que é assim um castanho mais cappuccino. Um castanho assim mais frio. E vou utilizar um pincel de esfumar mas mais denso. E agora aqui com a pleta da Too Faced eu vou utilizar a sombra Charmed I'm Sure. E é um castanho no mesmo tom só que acho que é um bocadinho mais escuro do que o da Maybelline. E colar também é mais pigmentado. Agora eu vou utilizar um pouco desta sombra assim de Peach. Ela tem uns brilhos mas são bem discretos. Vou aplicar só aqui um bocadinho na própria móvel. Mas mais na parte externa. E eu confesso que desta paleta esta sombra Peach é das que eu menos gosto. Mas pronto. Ai calma não. Falta. Esqueçam. Calma. Vou usar o assunto. Portanto agora deste lado aqui que é o lado de cara eu vou utilizar esta sombra que se chama Candid Peach. Também é assim um tom de Peach com alguns brilhos. Porém como podem ver é bem mais pigmentado. Antes de avançar vou só dar aqui um retoque no castanho. Que era o que eu normalmente faria. Neste lado do Peach quase nem vê-lo. Mas pronto. Agora vou utilizar esta sombra aqui Champagne. Que é assim um champanhe com brilhos bem intenso. E aqui do lado caro eu vou utilizar a sombra Nectar. Que é uma sombra dentro do mesmo género. É um champanhe com brilho. Vou só antes de passar para o eyeliner tentar revivar um bocadinho o Peach deste lado. Porque assim fica um bocado estranho. Parece que, não sei, parecem dois looks diferentes. Como falta ali a pigmentação daquela sombra. Agora vou passar para o eyeliner. Só que como o eyeliner é algo que eu já tenho um eyeliner ótimo. Que não é assim tão caro. Que é o Maybelline. Este gel eyeliner da Maybelline. Eu não sinto muita necessidade de gastar muito dinheiro no eyeliner. Portanto eu vou fazer agora o eyeliner. Agora só antes de passar para a máscara de pestanas. Eu gosto sempre de aplicar um bocadinho de sombras aqui junto à linha inferior das pestanas. Portanto eu vou misturar um bocadinho destes tons que eu utilizei anteriormente. E aqui vou utilizar este tom. Agora passemos então para a máscara de pestanas. Aqui do meu lado caro eu vou utilizar a Roller Lash da Benefit. E aqui do meu lado barato vou utilizar a Lash Sensational da Maybelline. Como podem ver a minha Roller Lash é assim em mini. Que veio num kit da Benefit. E elas são as duas de curvatura. Portanto tem assim este aplicador mais assim em curvinha. E na minha opinião elas são assim super, mas super semelhantes. A única coisa que muda é um bocadinho o preço, mas... Em termos de efeito. Ela por ela. Agora vocês sabem que num tutorial meu não pode faltar pestanas perdiças. Então eu aqui do lado caro vou utilizar as Demi Whispies da Ardell. Eu perdi a caixinha grande, mas elas ainda têm aqui esta caixinha pequenina. Para eu vos mostrar assim mais bonitinhas. Já as utilizei uma vez. E aqui no lado barato vou utilizar as Natural da Primark. Que eu estive a ver e elas até são semelhantes. Diferentes, mas semelhantes. Eu amo estas pestanas da Ardell, sério. Dá logo outro cenário à maquiagem. E pestanas colocadas no que toca às pestanas perdiças. Eu prefiro muito mais as da Ardell do que as da Primark. As da Ardell são um bocadinho mais caras, mas não é nada assim tão significante. E realmente dá logo este efeito assim de oligatinho que eu adoro. Portanto, agora para finalizar os olhos, vamos então colocar lápis de olhos. Do lado caro eu vou utilizar este lápis de olhos da Marc Jacobs. E do barato vou utilizar o Master Drama da Maybelline. Confesso que não adoro este lápis da Marc Jacobs. Porque ele custou um bocadinho aqui a pigmentar a linha d'água. E isto aqui é uma versão mini. Reparem-me quão fácil o da Maybelline pinta. É só duas passagens e está. Agora, mesmo, mesmo para terminar os olhos, eu vou iluminar o cantinho interno e por baixo da sobrancelha. Que eu não fiz com uma sombra. Porque eu normalmente gosto de fazer com os iluminadores que eu utilizo no rosto. Então já vou-vos dar aí um bocadinho de spoiler dos iluminadores que eu vou utilizar. Portanto, aqui no lado caro eu vou utilizar o Kilowatt da Fenty Beauty. Este aqui tem a cor Hustle Baby e Mean Money. Eu vou utilizar a cor Hustle Baby. E aqui do lado, barato. Que na verdade não é uma marca de drugstore nem nada. Mas é significativamente mais barata do que a da Fenty Beauty. Eu vou utilizar este iluminador da Pixi Beauty que eu amo. E vou utilizar este tom aqui mais champanhe. Na verdade a Pixi também se vende em Cephas. Não se vende cá em Portugal ainda. Só que é um bocadinho mais cara do que a Fenty Beauty. E na minha opinião vocês vão ver que não fica nada, mas nada atrás. Portanto, como eu acho que vocês conseguem ver, é basicamente a mesma coisa. Então os dois são super intensos mesmo. Agora vamos finalmente passar para o rosto. E para bronzeador, eu do lado caro vou utilizar o Nars Laguna. Que é assim um icónico bronzeador na comunidade de beleza. E deste lado aqui eu vou utilizar Primark. Um dos produtos que eu mais gostei de utilizar da Primark sempre foi este kit aqui. Eu vou utilizar o bronzer, apesar de eu gostar muito dos iluminadores. Eu vou utilizar o bronzer, que é o Innocent. E este kit aqui é o do Nudes, a coleção Nudes da Primark. É assim, confesso que prefiro o Nars Laguna. Porque eu acho que como ele tem assim uns brilhos muito, muito pequeninhos. Eu acho que dá um ar mais natural à pele. Contudo, para quem não tem o orçamento aqui do Nars, para comprar o Nars Laguna. Eu acho que o da Primark faz super o trabalho. Vocês já vão ver o quão semelhantes eles são. E eu, sério, eu vou fazer tutoriais e eu já vos dou spoiler antes de vocês verem. Olha malta, quão parecido é. Quão parecido, eu acho mesmo muito parecido. É só por dizer que este aqui da Primark, ele é mesmo 100% matte. Não tem qualquer tipo de brilho. E o Nars Laguna tem um bocadinho. E atenção, que eu estou a bronzear e não a fazer contorno. Que eu hoje não vou fazer contorno. Not in the mood. Outra coisa ligeiramente diferente entre estes dois é que o Nars Laguna, ele esfuma melhor e funciona melhor com a pele do que este aqui da Primark. Mas são realmente promenores, não é algo que vocês vejam a pessoa no ruidinho assim, ah, este bronzer não está nada de jeito. Não, são pequenos detalhes. Para quem é picuinhas com a maquilhagem faz diferença. E aí talvez valha a pena investir. Mas quem não liga muito a esse tipo de detalhes, acho que pode super optar por esta opção da Primark mais acessível. Agora, malta, este próximo produto que eu vos vou mostrar, eu acho que é mesmo, mas mesmo, um dos melhores duplos que está neste vídeo. Deste lado aqui eu vou utilizar do lado de cá o Orgasm, da Nars. Que é este rosinha com reflexos dourados. Muito giro, sem dúvida. Mas, este produto é exatamente o mesmo, que é o blush do kit Face Form da Sleek. Como podem ver, ele já está muito amado, eu já perdi a conta das vezes em que eu recomendei este produto para iniciantes, porque é muito completo. Tem um bronzer que é incrível, tem um iluminador que é incrível e tem este blush maravilhoso que é um dupe da Nars. Portanto, eu realmente já recomendei esta paleta imensas vezes. Este blush, em específico, ele só vem no kit Light. A única diferença que eu diria que existe entre eles os dois, é que este aqui da Sleek, ele é assim um rosa ligeiramente mais fechado e não tão vibrante. Portanto, este aqui é um rosa mais vivo. Mas é algo tão subtil na pele, quando vocês colocam na pele, quase não se nota. Ultimamente as pessoas desistiram do blush. Eu não desisto do blush porque eu acho que uma maquiagem sem blush não é a mesma coisa. Como podem ver, estes blushes dão exatamente o mesmo brilho, o mesmo tom à pele. Agora, eu já dei o spoiler, né? Estes são os iluminadores que eu vou fazer, que eu vou comparar. Então, o que eu vou comparar é o Hustle Baby da Fenty Beauty com o da Pixie Beauty. E este kit aqui da Pixie, eu não sei se disse há bocado, mas é o Subtil Sunrise. E é este tonzinho assim mais dourado. Não é bem dourado, é mais um chapéu, na verdade. A única diferença entre estes dois iluminadores é o tom, que é ligeiramente diferente. Este aqui é um bocadinho mais frio e este aqui é um bocadinho mais quente. Não se nota muito bem em câmera, mas são. E é o acabamento. Este aqui, eu não sei explicar, mas este iluminador é muito único porque ele é refletor de luz. E a textura dele, isto aqui parece que se funde com a vossa pele. Eu adoro estes iluminadores da Pixie Beauty, são mesmo ótimos. Este aqui já se nota um bocadinho a textura, não é nada de louco, não é nada do género, ele é realmente muito bom. Mas este aqui disfarça mais a textura do que este. Agora, para os lábios, eu vou começar por utilizar lápis de lábios. Deste lado aqui eu vou utilizar o lápis de lábios Gost, para a cor 001 Nougat Crisp, que é assim o rosinho, vocês já vão ver. E deste lado aqui eu vou utilizar o... isto já saiu as letras todas. É a cor 05 Rosewood Night. Eu acho que é, mas pelo menos é a 05. E é assim, eu sei que... calma, antes de colocar isto vou dizer. Eu sei que a Gost não é assim super cara, mas é mais cara em comparação a essas. E na minha coleção eram assim os mais parecidos que eu tinha, portanto foi estes que eu escolhi. Como podem ver aqui, o da Essence é um bocadinho mais vivo do que o da Gost, mas são dentro do mesmo tom. Depois, para batom, no lado caro eu vou utilizar o Birkin Babe, da Uda Beauty. E aqui no lado barato eu vou utilizar o da Sephora, na cor 22. Agora vamos então passar para o Setting Spray e aqui do lado caro eu vou utilizar o Urban Decay All Nighter. E do lado barato eu vou utilizar este Prime & Fine Anti-Shine Fixing Spray, da Catrice. O Urban Decay All Nighter acaba por fazer a maquiagem durar um bocadinho mais do que propriamente o Catrice Prime & Fine. Mas dão os dois, eu acabei de super nítido, ajudam a prolongar a maquiagem. Claro que este aqui funciona um bocadinho melhor, mas em termos de qualidade de preço, se vocês comprarem este não ficam nada mal servidas. Se vocês tiverem um bocadinho mais dinheiro para despender no fixador, podem comprar este aqui que vai ser realmente a melhor opção. Por acaso eu prefiro o aplicador deste do que o Urban Decay, mas detalhes, detalhes mal. Agora por último eu queria acrescentar aqui este extra de este sublimador corporal. Basicamente é um produto para dar brilho ao corpo, que eu gosto de utilizar. Então, aqui do lado caro eu vou utilizar este aqui, que é da Policienge, Roule Sublimate ou Monet Morinda. Ok, não... eu vou fazer um close-up. E depois aqui deste lado vou utilizar o da Corine de Farm, óleo sublimador, Shimmering Oil. Eu já tenho este aqui há muito tempo, este aqui é uma nova aquisição, tenho gostado muito dos dois. Mas, fazem mais ou menos o mesmo e este aqui é mais barato. E foi tudo para o vídeo, espero muito que vocês tenham gostado. Já sabem, deixem um gosto no vídeo se gostaram, deixem lá em baixo o vosso comentário. Subscrevam ao canal e ativem as notificações para ficarem a parte de todas as novidades. E nós nos vemos no próximo vídeo. Um grande beijinho. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri